Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar... Eu vou tentar fazer um metadiscurso. Por quê? Porque o eurocentrismo é uma ideologia que toma conta dos cursos e também das pós-graduações. Se vocês olharem o curso de História na UFSC, comece a estudar América Latina em 1492. Uma data simbólica, quando começa a modernidade capitalista no continente, que para os povos originários é a barbárie. Como diz o Albert Benjamin, toda a modernidade traz implícita em si a barbárie. Portanto, começar a estudar América Latina em 1492, é o que nós fazemos no curso de História na UFSC. América 1 e América 2. E as pessoas não se dão conta que antes de 1492 nós tivemos 50 mil anos de História. Vou repetir, 50 mil anos de História comprovado pelos pesquisadores. Bom, então, esta ideologia eurocêntrica que compassa os cursos de graduação e pós-graduação, claro, tudo isso se esborroa quando nós olhamos a História anterior. Por isso é fundamental que a gente alongue a vista e veja, além do nariz, e veja 50 mil anos atrás. Aliás, se nós pegarmos os três grandes pensadores clássicos da América Latina no século XIX, eles nos vão chamar a atenção para essa história, que começa antes de 1492. O primeiro deles é Simón Bolívar. Simón Bolívar, em 1815, escreve uma carta que se chama Carta de Jamaica. Ele está na Jamaica, teve sucessos, insucessos, em todo o processo de luta, de independência, e ele escreve uma carta, e é uma carta muito importante, que inclusive completou 200 anos agora, em 2015. Alguns historiadores até escreveram livros, comemorando o centenário da Carta de Jamaica. Vocês encontram na internet, basta chamar a Carta de Jamaica, ela aparece. São lá cinco folhas, seis folhas. E o que o Bolívar vai dizer na Carta de Jamaica, que é um documento fundamental? Primeiro, ele vai colocar ali a teoria da emancipação das colônias hispânicas. Vai trabalhar isso. Depois vai trabalhar o quê? A república. E depois, entre outras coisas, ele vai dizer, a história não começa em 1492. A história começa com os povos originários, que existiam antes da chegada dos espanhóis. Que vai, inclusive, chamar a atenção dos historiadores, que vai dizer, se vocês não acreditem, olhem os documentos. Que vergonha. E quais são os documentos que eles se referem? Com todos os escritos, os códices, as bibliotecas, as universidades desse período. E o Bolívar, então, chamando a atenção para isso, inclusive vai dizer, chamando a atenção da sua classe, afinal de contas, ele, na época, é classe dominante, e ele está com a aristocracia, embora tenha sensibilidade nos debaixo, ele vai chamar a atenção para os debaixo, dizendo o seguinte, não se enganem, porque nós que estamos lutando pelos processos de independência, uma vez a independência vitoriosa, os atores não devolverão a vocês as terras que foram roubadas. e tampouco vão devolver para vocês o sistema e os usos e os costumes que vocês têm em relação às terras, que era o quê? A terra comunal e o equilíbrio. Ele chamando a atenção para isso. Tipo, não haverá isso. Então, ele está quase que dizendo, vocês, indígenas, que participam da luta, do processo de independência, vocês têm que ficar atentos a isso, porque isso, da devolução das terras, não vai ocorrer. Portanto, o Bolívar, na carta de Jamaica, se antecede. E ele chega a chamar a atenção ao neurocentrismo nessa carta. Sabe o que ele diz? Os reis europeus, quando perdem o trono, não perdem a majestade. Os reis da América originária, quando perdem o trono, são queimados vivos. Ele está se referindo a quem? A Qualtemur, que foi o rei que resistiu na Nova Espanha, México. E, claro, quando caiu, foi queimado vivo pelos espanhóis. Dizendo, olha aqui, olha. E ele chega, inclusive, olha o Bolívar na carta de Jamaica, como ele é importante. Ele chega, inclusive, a citar um freio. Que se chama Frei Servando Teresa de Mier, que atua no México. E que vai ser convidado em 1794, México é colônia, pelo vice-rei, para fazer um sermão no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E o que ele faz o Frei Servando Teresa de Mier, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, na frente do vice-rei? Questiona a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Por quê? Porque Nossa Senhora de Guadalupe tinha sido inventada pela igreja, para ser colocada no lugar de uma deusa linda, sensual, com vestes maravilhosas, e se chamava Tonantzin. Portanto, o próprio Bolívar na carta de Jamaica vai dizer, olha como a igreja também quer o quê? Quer mostrar que aqui tudo começa em 1492. Por isso, vocês têm que ler a carta de Jamaica. Leio lá, tá? Tarefa para vocês. É só chamar lá na internet, vai aparecer aí no espanhol, a carta de Jamaica. Então, o primeiro grande documento, eu lia, nós estamos mais próximos, em que há uma crítica ao eurocentrismo, que começa em 1492, e que há uma crítica aos historiadores que pensam que a América começou em 1492. Na realidade, em 1492, nós tivemos a conquista, a introdução forçada do modo de produção capitalista, e a América se tornando essencialmente um negócio europeu, tipo, nós aqui produzindo o que eles necessitavam lá. Aí, talvez um livro que resuma muito bem isso, eu espero que vocês já tenham lido, porque é pão comido, é As Veias Abertas América Latina, de Eduardo Galeano. Ele praticamente vai resumir toda a sua primeira parte em uma frase, a América é um negócio europeu. Então, a carta de Bolívar. Outro grande pensador latino-americano, cubano, Fiquei em dúvida no nascimento, se é 53. É, e os três. Três. Bom, José Marquis, está bem, um grande pensador, veja aí, ó, viveu pouco tempo esse homem, viveu na segunda metade do século XIX, logo depois do Bolívar. O Bolívar morre em 1830, ele vai morrer, ele vai nascer em 1853. Ele escreveu 30 livros, nesse período. Inclusive, os 30 livros estão aqui na B.U. Não tinha computador na época. Bom, o que que o José Martí vai fazer? O José Martí vai chamar a atenção, através dos escritos dele, que são muitos, mas principalmente de alguns que são fundamentais, e o dele se chama Nuestra América, ele vai dizer, olha, a nossa América é indígena e é negra. Portanto, nós temos que conhecer essa história, antes da chegada dos europeus, dos povos originários, depois, os negros que foram arrancados da África pela força, para poder entender a nossa América, senão nós não vamos entender. Ele vai dizer, olha, nós somos preconceituosos, nós temos vergonha da nossa mãe que usa a vental, nós temos vergonha das nossas tradições, nós temos vergonha da nossa história. Por quê? Porque o eurocentrismo nos foi imposto, nós agarramos, e achamos que, quanto mais parecidos com a Europa nós somos, mais nós valemos. E aí ele diz assim, como vocês são idiotas, bribones, idiotas, burros, por quê? Porque todo aquele que não conhece a sua história, ele é muito claro nisso, está sempre preparado para se dominar pelos outros. Por isso, resumo ele, trincheiras de ideias, valem mais, que trincheiras de pedras. José Martins é fenomenal, é o cara, que nesse aspecto fecha com o Bolívar. Porque aquilo que o Bolívar diz, ele vai aprofundar mais. E ele vai dizer, olha, nós não devemos ter bronca da Europa, bronca dos Estados Unidos, querer liquidá-los. Não, 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 nada disso. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa história, assim como eles cuidam da deles. porque a história é sempre um mecanismo revolucionário, quando bem-se dada. Por isso que o governo Temer tem medo da história, dos professores de história, e dos professores que criam a consciência social. Por quê? Porque vai aparecer aí a crítica. E, claro, essas pessoas detestam aquilo. Então, o José Martins vai chegar ao ponto de dizer o seguinte, olha como nós somos idiotas, nós estudamos a história da Grécia nos mínimos detalhes. Tudo bem, é preciso entender a história da Grécia. Mas nós precisamos entender a nossa história nos mínimos detalhes. Que bom que o ístimo do Panamá fosse para nós, diz ele, o que o estreito de Corintos é para os gregos. Olha como ele vai dizer, né? Aliás, isso é o Bolívar que diz. Mas ele também vai comentar sobre isso. Então, é importante que a gente veja no José Martins, os documentos dele, principalmente nesse, Nuestra América, que eu peço que vocês leiam também. É um documento curto, de quatro páginas. Como ali ele vai colocar, sim, ideias fundamentais, relacionadas com a volta nossa sobre a América Latina. Ele vai chegar ao ponto de dizer que a América esteja voltada para a humanidade. E que as nossas universidades estejam voltadas para os nossos grandes problemas. E não para os problemas de fora. Outro grande pensador, que também vai chamar a atenção, que a América não começa em 1492, também muito conhecido, se chama José Carlos Mariatti. 1895, 1930. Veja que quase que um pega o nascimento do outro. José Carlos Mariatti, que já vai adiante, vai ter um livro que é muito importante. Não sei se vocês viram aquele filme do Che Guevara, Diários de Motocicleta. Quando o Che está no Peru, está na casa de um médico, batendo papo com o médico, e senta lá numa cadeira, numa superviçadeira, pega um livro na mão, e a gente vê que o título do livro é Os Sete Ensaios de Interpretação da Realidade Peruana. São artigos que o José Carlos Mariatti escreveu, e qual é a grande tese desse livro, resumindo. Como o Mariatti vive no Peru, e no Peru quase não existe operário, como na Europa, a Revolução Industrial, não aconteceu. Existem indígenas que têm uma visão diferente do grupo dos operários. E o que vai fazer o José Carlos Mariatti? Vai adaptar o marxismo europeu, o manifesto do Partido Comunista, com a classe operária sendo fundamental, para o Peru, com os indígenas. Vai fazer o quê? O indo-américa, o indo-socialismo americano. E numa desses capítulos do livro, tem um sobre a terra, um sobre o índio, sobre o índio, ele vai dizer o seguinte, os indígenas não querem ser alfabetizados. Não alfabetizem os indígenas. Porque se vocês forem alfabetizar os indígenas aqui no Peru, será uma desgraça. Sabe por quê? Qual é a predominância cultural do Peru hoje? francesa, espanhola e estadunidense. O que vocês vão ensinar para os indígenas? As letras, a partir da cultura estrangeira. Vocês vão alienar os indígenas. Nada mais triste do que a alienação entre as classes subordinárias. Bertolt Brecht tem um poema maravilhoso, quando ele termina dizendo assim, ah, os de baixo deveriam ter compaixão com os de baixo. E os de baixo, além de compaixão com os de baixo, deveriam entrar em sintonia com os de baixo. Claro, para fazer a luta de classe e enfrentar os de cima. Então, o que vai fazer o José Carlos Mariatti? Vai dizer o seguinte, os indígenas aqui não precisam ser alfabetizados. Se alguém quiser fazer alguma coisa para os indígenas, sabe o que deve fazer? devolver a eles as terras. Porque com as terras eles se tornam livres. E sendo livres, aí sim, se eles quiserem, podem ser alfabetizados. Dentro da liberdade, sem sofrer a influência das culturas estrangeiras. Vejam vocês como o documento do Mariátegui fecha com José Martí e fecha com Simón Bolívar. Esses três caras são três monstros do século XIX no que toca a América Latina. E chegam até o século XX, claro, vivendo em momentos diferentes. Mas o que os três têm em comum? Dizendo o seguinte, a América não começa em 1492. É uma idiotice isso. Pensar que a América começa em 1492. seria a mesma coisa que os ingleses chegando na Índia no século XIX e dizer a Índia começou no século XIX. Ou os portugueses quando aportaram nas costas africanas em 1540 dizer agora começou a África. O primeiro ser humano já tinha aparecido lá milhares de anos antes. Isso é uma estuquice. Só que as nossas ciências sociais em geral repetem isso. E quando repetem isso, claro, passam essa ignorância adiante. Por isso, vocês que são professores, professoras ou vão ser, claro, procurem ter esta visão que isso é fundamental. Bom, colocado isso, se a América começou antes, então vamos ver aonde começou. e aí nós temos na América duas grandes regiões. Nós temos na América duas grandes regiões. E a primeira grande região é a Mesoamérica. Dá para botar um mapa aí? Não. Eu mostro aqui. Não tem antegurar. Eu mostro aqui. Então, a Mesoamérica. O que é a Mesoamérica? A Mesoamérica é uma região que existe há 50 mil anos antes do 1492. E é uma região que você descendo mais ou menos mil quilômetros da fronteira atual do México com os Estados Unidos, faz uma linha oblíquo aqui nessa direção e ela vai pegar o México, vai pegar toda a América Central e vem até o meio da Nicarágua. Isto tudo é a Mesoamérica. Que povos viviam na Mesoamérica? Muitos. A civilização mãe é a Omeca. Mas tem de tudo. Titimbeca, Zapoteca, Merica, Toteca, todos viviam aí povos e eram cidades-estado praticamente. Tanto é que quando os Hernão Cortês chega nesta região em 1521, uma das cidades deles, que se chamava Tenochtitlan, hoje México, tinha, segundo os historiadores, entre 150 mil e 300 mil habitantes, montada sobre o lago. E uma cidade superestruturada, claro, com classes sociais, mas muito bem organizada com as tinampas, com o milho, com a água, com tudo. Tanto é que quando o Hernão Cortês divisou essa cidade de longe, quando ele passa entre os dois vulcões e vê a cidade ao longe, ele fica apavorado porque ele pensa isso talvez nas Índias houvesse alguma coisa parecida. E não, era no México. Na Europa não havia uma cidade daquele tamanho. e claro, eles ficam espantados com tudo aquilo. E eu estou falando de uma cidade em toda a Mesoamérica que estava totalmente organizada e estruturada com templos, palácios, casas, universidades, pesquisa de todos os setores, filósofos. Esse livro aqui se chama A Filosofia Náhuatl. É de um historiador mexicano que ainda vive, que eu gosto muito dele. Está com 92 anos. Miguel Leão Portilha. Essa tese, isso aqui é um livro raro, consegui com muita dificuldade. Essa tese dele de doutorado foi escrita em 1956. Foi traduzida para 20 idiomas. Nesse livro ele vai mostrar como na Mesoamérica, na cidade de Tenochtitlan, em toda aquela região, havia filósofos que pensavam e eles eram chamados de sábios, chamados de Clamanini. E davam aula nas universidades deles, que tinha biblioteca dentro das universidades, que se escreviam livros dentro da universidade, que se chamavam códices. E aqui ele vai mostrar que esses filósofos pensam o mundo a partir da razão e entra também a transcendência, mas principalmente a partir da razão. E ele vai citar o nome dos filósofos, tanto é que um deles é famosíssimo, Nitzalcoat, que é o nome na Universidade Nacional Autônoma do México do centro cultural deles. É um centro cultural enorme, com biblioteca, com cineteca, com cafeteria, com tudo. Pessoas que faziam filosofia. Agora, você vai aqui no curso de filosofia e fala isso para eles, eles se jogam tudo no chão. Por quê? Eles vão estudar os gregos, os pré-socráticos. Veja o que é ignorância no curso de filosofia. Falei da história. Agora, no curso de filosofia, eles não admitem que tem filósofo, porque o preconceito contra a Mesoamérica, aqui não havia povos desenvolvidos, Europa, aí os alunos da pós-graduação em filosofia pegam um autor alemão para estudar e querem só saber do autor alemão, como não dominam o alemão, vão fazer uma bolsa de sanduíche ou em Portugal ou na Espanha. Para estudar o autor alemão. Eu tenho um monte de amigos que jogavam bola comigo que faziam isso. Que absurdo, né? Para vocês verem o que é o preconceito e o que é o eurocentrismo. Então, esse livro, por exemplo, e outra coisa, tem um outro livro igualzinho a esse, que é de um padre, onde ele estuda o quê? A literatura náhuatl. Esse livro eu não consegui, mas vou conseguir da próxima vez. Ele mostra os autores que fazem literatura. Aqui, lá na Mesoamérica. Então, veja que esta Mesoamérica que vai daqui até a Nicarágua é uma região que tem características de alguns. E antes da chegada dos europeus em 1492, era uma região desenvolvida. dentro daqueles padrões. Por exemplo, eles não conheciam a fome. A fome chegou para os europeus. Eles, nessas universidades, dominavam todas as ciências. Astronomia, arquitetura, história, engenharia, medicina, o clima, tudo. Estudavam nas universidades. Eu andei numa das, na minha última viagem, pelo sul do México, e passei em quatro cidades maias. Tchichentzá, Tulum, Uxmal, Palenque. Fiquei impressionado em duas delas que eu não conhecia. Uxmal e Palenque. Por quê? Cidades soterradas, lá, ainda conservadas. Mas o que mais me chamou a atenção nas duas cidades foi, o principal prédio delas era a universidade. em Uxmal, ele está inteiro. E ali se estudava tudo. Quem ensinava? Os filósofos, os sábios, os engenheiros, os médicos. Tão povos desenvolvidos. Se os europeus não tivessem cheio, isso é uma hipótese que eu sempre levanto. E esses povos, tanto da Mesoamérica, como depois do Império Incaico, que já começavam a se aproximar, já começavam a fazer intercâmbio cultural, ciência sem fronteira. Esses povos já começavam a passar o conhecimento um para o outro. O que nós teríamos tido na América? Uma civilização que avançava muito rapidamente para aquilo que eles chamavam a concepção política deles, o bom governo e o bom viver. Sobre isso, existe um documento de 1.400 páginas escrito por um indígena chamado Filipe Guamampoma de Ayala, 1610, no Peru. Acho que vocês conseguem ver na internet também. dessas 1.400 páginas que ele escreve ao rei de Espanha, 400 são desenhos. É um livro. E sabe o que ele vai dizer nessas 1.400 páginas para o rei de Espanha e para a Europa? Vocês são a nossa desgraça. Não aprendemos nada com vocês. Vocês vieram aqui buscar nossa riqueza, estuprar as nossas mulheres, destruir os nossos costumes, as nossas tradições. Ele resume as 1.400 páginas de uma frase. Parece que vocês não pertencem à humanidade. Calma. Está aí à disposição para quem quer. Filipe Guaman Poma de Ayala. Para mim é o primeiro historiador da América Latina. de Ayala. É com Y. Então, ele chega ao ponto, sabe onde está essa carta hoje? Outra vergonha. Na biblioteca de Copenhague. Deveria estar onde? Em Cusco? Foi escrita lá? Só um parênteses. Eu, às vezes, falava para os meus alunos de história. Escuta, olha como os Estados Unidos, por exemplo, levaram toda a riqueza de Machu Picchu. 112 caixas. E isso está tudo em uma universidade de Austin, em Texas. Que vergonha. Bom, é só você ir nos museus europeus a mesma coisa. O Louvre tem a parte egípcia. A parte egípcia tem que estar no Egito, não no Louvre. Tudo. Aí um aluno diz assim, ô professor, mas deixa lá, porque lá eles cuidam bem. Claro, eles cuidam bem, inclusive da sua cabeça. Eles cuidam muito bem, inclusive da sua cabeça. Bom, o Felipe Goma, Puma de Aeola, então vai dizer, olha, isso que vocês vieram aqui, não nos serve. Ah, e um dos desenhos que ele ridiculariza os europeus, sabe o que ele faz? Ele bota os europeus ao redor de uma mesa, pego grande, os europeus, a mesa grande, e os indígenas pequenos servindo a mesa. E ao invés dos europeus comerem comida, estão comendo ouro. Por quê? Vinham como porcos famintos buscando ouro. Então, não comam ouro. Ele ridiculariza nesse sentido. Então, vejam que nesta Mesoamérica, nós vamos ter aí coisas muito importantes e é um povo desenvolvido. E por que que se chama Mesoamérica? E é uma região que tem, se você pegar os historiadores, eles vão mostrar. Aqui tem a Mesoamérica pré-clássica, clássica, pós-clássica, assim como nós temos as nossas divisões históricas. Pensa que é só nós que fazemos história, eles também. E qual foi o que aconteceu na pré-clássica, na clássica e na pós-clássica e como a gente. História moderna, história contemporânea e assim por diante. E o que que eles têm em comum, embora sejam povos diferentes, com etnias diferentes, mas eles têm em comum algumas coisas. A primeira coisa que eles têm em comum é o alimento, o milho, que é considerado algo sagrado para eles. Tanto é que o livro sagrado deles, dos maias mais embaixo, é o Popolvú, aonde eles dizem que o ser, o homem, a mulher nasceram da espiga do milho. Tudo bem, a Bíblia que diga que Adão e Eva comem uma fruta e cada um conta a sua história. Agora, não venha querer que todo mundo acredite na história de lá. Cada um tem a sua história. Eu não rejeito aquela história. Querem contar, conte. É a história lá de Israel. Agora, querer que aquela história seja empurrada agora abaixo dos indígenas, para, né? Popolvú, Popolvú estive em Chukisapé, esqueci o nome agora, no interior da Guatemala, do local onde foi encontrado o Popolvú. Tem lá um monumento. E claro, é o livro dos acontecimentos que narra o quê? Como os povos meso-americanos viram como o mundo apareceu, como o ser humano apareceu. E aí você vê um mural lindo, maravilhoso, uma enorme espiga de milho, sendo aberta em cima e na ponta da espiga começa a aparecer a cara do ser humano. Saímos daí, do milho. Por isso, o milho vai marcar toda esta região. E claro, a relação deles com o milho é uma relação de alimentação, porque do milho se faz tudo, todos os derivados de alimentos, inclusive hoje, e ao mesmo tempo, eles têm em relação à terra que produz o milho, não a visão capitalista, mas a visão de proteger a terra, cuidar da terra, é a pátia mama, e fazer com que a terra me dê o alimento necessário, e eu não tiro dela mais do que eu preciso. Por isso, eles não têm a necessidade do excedente econômico, que é uma característica do capitalismo. Produzir muito para mandar para fora, liquidar a terra. O Brasil hoje se orgulhando de uma mega produção de grãos. No ano que vem, vem a seca que acaba com tudo. Eles tiram o necessário, por isso, são grandes protetores do bem ambiente. As feministas andinas têm um riso, eu quero meu corpo, minha terra, minha terra é meu corpo. Claro, claro. Então, a Mesoamérica aqui, vai ter como alimento o milho, vai ter como deuses os mesmos, só que com nomes diferentes, que exalcoa, por aí vai, e eles vão ter muito parecido uma visão de mundo, uma cosmovisão, usos, costumes e tradições. E são povos super adiantados. E, claro, quando os europeus meteram a bota ali, Cristóvão Colombo na ilha hispaniola, em 1492, Hernán Cortés, em Tenochtitla, em 1521, e viram toda aquela região desenvolvida com povos distintos, tendo coisas em comum e características próprias, eles ficaram loucos. Por quê? Porque foi a maneira que eles encontraram de salvar a Europa que estava metida numa crise estrutural, em todo sentido. E aí, como portos famintos, diz lá o Eduardo Galiano, avançaram sobre esta região. A Mesoamérica é uma região riquíssima. e ela tem características comuns, inclusive no que toca até a migração de aves, por exemplo. As aves, quando voam milhares de quilômetros, quando chegam no meio do lago da Guatemala, não passam. E quando vêm de cima, também não passam. Ali é onde termina a Mesoamérica. Possivelmente, forças do interior da Terra saem ali. E essas forças, as aves têm muita sensibilidade, elas não passam daí e nem de lá para cá. E ali, os povos originários disseram, termina a Mesoamérica. Veja a sensibilidade desse povo dizendo, aonde começamos e aonde vamos. Então, a Mesoamérica é uma região super desenvolvida, com características excepcionais. Eu recomendo, de que vocês puderem conhecer essa região, vale a pena. Principalmente, aqui em cima já está tudo destruído, porque o capitalismo liquidou com tudo. Mas, no sul, ainda existe muita coisa. Vale a pena conhecer essas cidades. Principalmente, na Guatemala. e lá, existe um cuidado muito grande, hoje, com tudo isso. Tem um autor guatemalteco que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura que se chama Miguel Ángel Astúrias. Ele tem um livro fenomenal, um pouco difícil de entender às vezes, mas foi isso que deu para ele o título de Prêmio Nobel da Literatura. o livro se chama Hombres de Maís. Quer dizer, o ser humano que nasce do milho. E ele tem também um livro de lendas. E as lendas não são histórias só para as crianças, não. As lendas são histórias que nós projetamos quando não conseguimos determinadas coisas. por exemplo, ao sul da cidade do México, na região do Zapata, existe a lenda que todo mês de março o Zapata passa montado num cavalo para em Coaltla, que é a cidade dele, à meia-noite, um cavalo branco, todos veem o Zapata, que já foi assassinado em 1919, e galopa rumo ao sul. o que eles estão dizendo? Pois é, a luta do Zapata pela terra não está completada. E quando apareceu o exército zapatista de libertação nacional no sul do México, eles disseram, olha, foi o Zapata que cavalgou para o sul. Bom, o Miguel Angre de Astúrias tem uma lenda que ele diz o seguinte, falando da Mesoamérica e todas essas cidades soterradas, enterradas, destruídas, pelo conquistador espanhol, ele diz o seguinte, na Guatemala, a região da Mesoamérica, quando você perde um grande amor na vida, quando você perde o rumo na vida, quando você perde a existência e a vontade de viver, sabe o que a gente faz? A gente se senta debaixo de uma árvore, as árvores têm raízes que puxam a força do fundo da terra aonde estão as cidades magras e debaixo da árvore você recebendo o alento que vem de dentro da terra você encontra um novo amor uma nova razão de viver e uma vontade de seguir o seu projeto. que coisa linda que coisa maravilhosa emocionante e sabe o que que eu diria? Numa das categorias eu acho que sim quase eu diria o seguinte na Mesoamérica a força não vem de cima vem de baixo não vem de cima vem de baixo porque aqui está as cidades enterradas eu atravessava uma vez o lago de Atitlã e o barqueiro ele está conversando com ele ele dizia é um lago tem 300 metros de profundidade é o lago mais lindo do mundo ao meu juízo e ele dizia Santiago não esqueça o nome dele embaixo desse lago estão as cidades maias enterradas enterradas embaixo desse lago bom então vocês vejam isso é a Mesoamérica e outra coisa quando vocês vão para a Mesoamérica vocês ficam encantados com todas essas cidades por exemplo pertinho do México tem uma cidade que se chama Teotihuacan a pirâmide do sol a pirâmide da lua a calçada dos mortos o templo a Quetzalcó uma loucura algo monumental que quando você chega você fica pequeno pequeno parece que você vai desaparecendo são cidades enormes que existem até hoje então claro que lá quem faz um curso de história não pode começar a estudar história em 1492 por quê? porque você está na janela da universidade e você vê aquelas cidades de opa onde é que veio isso? seria a mesma coisa quem está no Egito olhando as pirâmides e dizer é, aqui começou quando chegaram os ingleses é uma loucura bom, isso rapidamente o que é a Mesoamérica se nós viermos mais ao sul nós vamos ter um império incaico que também é grande é fenomenal é grandioso no que ele se difere da Mesoamérica é que aqui é um império mais estruturado tem um centro Cusco Cusco é a capital o umbigo domina toda a região e todos estão conectados com Cusco aqui na Mesoamérica não são cidades estado não existe conexão é, intrínseca um com o outro tem certos intercâmbios tem muita briga os mexicas são mais guerreiros os outros não tem muita bronca lá entre eles o império incaico não é o império mais estruturado tanto é que o império incaico vai da Venezuela pega a Colômbia pega o Equador pega o Peru pega a Bolívia pega o norte do Chile pega o norte da Argentina talvez talvez é de uma parte do Brasil talvez não posso afirmar isso com certeza é um império também estruturado só que é um império que tem um centro e todo este centro e todo o resto gira em torno dele quando a gente lê sobre o império incaico a gente fica bobado como eles foram conquistando os povos e uma das estratégias que Cusco fazia em relação a conquista dos povos era nunca ser violento em relação aos povos porque quando você fosse violento você não conseguia mais trazer os povos para o império então o que eles faziam muitas vezes cercavam aquele povoado durante meses evitavam de matar qualquer pessoa do povoado ia convencendo os líderes do povoado os sacerdotes os curandeiros olha é importante que vocês entrem no império e quando aquele povoado dizia muito bem vamos entrar no império bom aí claro o império dizia bom o nosso deus é o sol índio tudo bem muitos não aceitaram mas o que nós vamos fazer para vocês agora a casa não vai ser mais de palha nós vamos fazer casa de pedra o estado entrava na vida deles a água será canalizada vocês não precisam buscar água na cacimba nós vamos botar água aqui para vocês aqui vai ter um médico que vai curar os problemas de vocês quer dizer as pessoas sentiam que na medida em que o estado chegava a vida deles mudava diferente do estado neoliberal que no Brasil começa em 1808 quando Dom João VI abriu o Brasil para a Inglaterra e seus amigos no mesmo período os Estados Unidos fechavam os portos a gente abria o tempo era a hora que ia abrir tudo então veja o império encarico tinha esse objetivo quer dizer melhorar a vida das pessoas para que vocês se sintam parte desse império tendo o Deus como sol e o seguinte vamos defender tudo isso e claro povos super adiantados por quê? porque eles precisavam manter o império alimentado e ali era a batata o produto principal lá o milho e o que eles inventaram? porque o único animal de carga que eles tinham era a lhama que carrega só 30 quilos 40 quilos não mais que isso então eles aproveitaram criaram ciência tinham ciência e tecnologia e desidratavam a batata ela se torna uma pena branca sim uma peninha e quando tu chega num determinado local e quer cozinhar aquela batata você põe ela na água quente ela entumece e volta a ser batata como antes então uma lhama é dessa que leva 30 quilos dessa batata vocês imaginem quanta alimentação tem e são os caminhos do império encargo que vai levar a alimentação para todos e vai fazer com que não exista fome e além do mais eles vão ter escolas também universidades uma das coisas importantes que eles estudam na universidade é o sistema de comunicação porque eles querem levar a comunicação a todos os povos e aí eles vão criar um sistema que dizem que é a matriz do computador um sistema binário que se chama quipos uma coisa maravilhosa não sei se vocês já viram é uma tabuinha de madeira assim com fios eu disse no museu de Cusco com fios barbantes de várias cores e em determinados pontos nós maiores ou menores e conforme os pontos e conforme as cores ali vão as mensagens então saia o estafeiro com aquela tabuinha enrolada os barbantes para levar para o império inteiro quando chegava em uma determinada localidade alguém tinha que fazer um curso na universidade de dois anos no mínimo para interpretar as mensagens codificadas pegava o quipo olhava e lia a mensagem para o povo era assim que eles se comunicavam e era algo super adiantado super adiantado então esses povos aqui no império incaico que está mais perto da gente dá para a gente visitar também estudantada vai muito para lá de mochila eles ficam abobados com o que encontram e não é só Machu Picchu que era mais visitada Cusco não é toda a região como a Mesoamérica é uma região desenvolvida eles tem universidade tem historiador tem médico tem enfermeiro tem trabalham na tecnologia de alimentos tanto é que eles vão adaptando a planta de lugares frios para lugares quentes e o contrário para adaptar a planta em Machu Picchu por exemplo eles faziam grandes escavações punham a planta lá embaixo e a cada ano iam subindo a planta um metro e dois para chegar um determinado momento a planta chegar aqui em cima se adaptar ao frio e produzir então era gente que tinha ciência e tecnologia diz que a agricultura deles é alto claro eles faziam escadas claro aquelas escadas e claro é a batata mais gostosa do mundo como o milho da Mesoamérica não é o nosso milho esse que vocês veem aí serve para fazer combustível e botar no carro não é um milho diferente bonito grande colorido tamanhos diferentes tanto é que tanto na Mesoamérica como no Império Incaico existe uma relação sagrada com o alimento Fernando Brudel dizia que o homem é aquilo que come historiador agora nosso sério eles já já entendiam isso muito antes do que nós e claro como eles trabalhavam o milho e o milho é um produto que leva um ciclo de quatro meses você tem oito meses para fazer outras coisas e aquele milho vai te alimentar durante os oito meses porque eles sabem guardar então você vai se dedicar o que aos outros oito meses a ciência a tecnologia a viver porque o ser humano não é para trabalhar essa bobagem que aparece aí o trabalho dignifica o homem vai contar para o bobo o trabalho não dignifica o homem não fala em crise trabalho até a capitalista dinamarca reduziu agora o o horário a jornada de trabalho para seis horas sem mexer no salário porque o ser humano não é para trabalhar o ser humano é para viver trabalhar também mas viver eu vi antes de ontem uma entrevista na televisão o que é a mais-valia ideológica um trabalhador e a televisão tendo orgasmo um trabalhador desempregado olha o que é o sistema capitalista conseguiu emprego num supermercado só que ele mora 50 quilômetros longe do supermercado então ele leva três horas para vir três horas para voltar ele perde por dia seis horas você sabe o que é perder seis horas por dia? no trânsito Elane você perde 40 minutos no barco além do estresse e ele feliz na vida por que ele estava feliz? e é preciso entender isso a alienação dele ele estava feliz porque ele disse eu agora vou colocar comida na mesa da minha família é claro está faltando o que ali? o sindicato que diga para ele meu amigo olha aí que eu vou ser explorado está faltando a organização popular está faltando a consciência e claro o senhor não vai adquirir lá como patrão vai ter que adquirir com a organização dele e aí a gente via a televisão exultando porque aquele pobre coitado perdia seis horas por dia e claro o salário dele devia ser um salário de miséria esse é o trabalho que digifica o homem esse é o trabalho que mata o homem esse cara chega em casa primeira coisa que vai fazer brigar com a mulher brigar com o filho brigar com todo mundo depois de três horas de transporte um empurrando o outro você está louco isso não é vida por isso é claro que os de baixo quando tomam consciência se levantam em rebelião como diz o Dulce o que é rebelião? com entusiasmo o que é entusiasmo? uma palavra grega que quer dizer ter os deuses por dentro ninguém segura e é por isso que nós temos todos os guias a contra-revolução na televisão no rádio o que é a contra-revolução? dizer você é trabalhador que bom você agora vai botar o pão na família na mesa da família que feliz que você está não fale em crise trabalhe e que os outros sigam o seu exemplo bom mas vamos voltar para cá então vejam vocês que o império incaico ele vai trabalhar isso de uma maneira essa unidade deles o ponto de vista tecnológico científico cultural religioso histórico consuetudinário de uma maneira muito integrada um império poderoso tanto é que quando Francisco Pizarro chegou aí também ficou espantado bom tudo isso foi liquidado pelo capitalismo em 1492 voltamos então a 1492 mesoamérica império e o que o capitalismo vai fazer em 1492 vai fazer no século 16 a primeira grande globalização da América globalização é um nome bonito vai fazer a primeira grande globalização da América o que é globalização? é um fenômeno político não é um fenômeno cíclico que vai acontecer e tem que acontecer um fenômeno político isso é um fenômeno político é um fenômeno determinado pelo ser humano e claro a globalização chamada aqui entre aspas ela está sempre associada à dominação e à exploração e por isso a primeira grande globalização do século 15 do século 16 vai ser feita pelo capitalismo mercantil e por sua expansão ultramarina pela península ibérica que é a parte mais atrasada da Europa e esta globalização tem como objetivo a conquista e a exploração da Ásia da América Latina da América do Norte da Austrália e da África e o grande objetivo será salvar a Europa da derrocada em que ela está metida e vão salvar tudo até merda de passarinho da América é levado para recuperar os solos europeus o guano da costa peruana tudo é levado tudo é levado e não só é levado depois eles um pouquinho mais adiante vão usar até a própria oligarquia existente na América para matar os povos originários quando eles resistem a entregar as riquezas tanto é que as greves do século 19 do século 20 são verdadeiros vorticínios e muitas dessas greves é para defender as riquezas latino-americanas mas voltando para cá para o século 15 e 16 então nós vamos ter isso quer dizer esta globalização esta é uma globalização contra a América Latina e quem são os autores dessa globalização em primeiro lugar o Estado absolutista europeu os reis os monarcas que são chupins que vivem nababescamente da exploração dos demais povos em segundo lugar o capital privado que são as companhias marítimas da época e em terceiro lugar a igreja que faz o papel ideológico e isso é fundamental porque se vocês observarem os grandes monumentos europeus deles mostrando as viagens marítimas contra nós vocês vão ver que estão lá os reis os soldados e lá atrás sempre o frágico uma cruz que é fundamental a dominação ideológica tanto é que no Chile onde a igreja não foi e havia araucanos que eram povos nômades foi muito mais difícil de conquistar e o papel da igreja nesse aspecto foi terrível por quê? porque ela entrou amorteceu as consciências e prometeu o céu e o inferno depende de como você se comportava e o que ela fez? aniquilou toda a resistência e queimou todos os códices e destruiu todas as obras de arte porque tudo isso era considerado algo sacrível e a Santa Inquisição então varreu isso tudo crimes horrenos Juan de Zumárraga bispo do México a 30 quilômetros da cidade do México se orgulhava de ter queimado em Tescoco uma biblioteca inteira códices aqueles livros desenhados no meio da rua posto fogo queimou a biblioteca inteira Hitler fez a mesma coisa por isso que um historiador chamado Todorov vai dizer o seguinte nenhum crime praticado no século XVI e ele está se referindo a essa globalização pode ser comparado aos crimes do século XX e ele se refere à Alemanha porque quando se fala no século XX é o genocídio contra os judeus tudo bem teve um genocídio seis milhões dizem mas aqui mataram muito mais aqui mataram 40 milhões de indígenas nos primeiros 50 anos e se a gente não se dá conta isso passa desapercebido tanto é que quando se completou aí os 500 anos da conquista da América queriam fazer uma festa e se abraçar e se beijar e dizer o seguinte não, não houve nada foi só um encontro de duas culturas e se vocês olharem os monumentos eles dizem isso não é um Chomps que mostra um monumento em Boston que diz o seguinte na lápide aqui jaz uma indígena vampanoaga que cedeu suas terras para que esta grande nação crescesse se vocês forem na praça de Cláter Loco na cidade do México onde queimaram vivo qual temo lá está uma placa que diz assim aqui houve o encontro das duas culturas não foi vitória nem derrota foi a junção de dois povos que deu essa raça linda morena eles faziam homenagem em Cherokee né e se a gente for aqui na Bahia está lá a mesma coisa a homenagem aos portugueses que chegaram e que trouxeram a civilização a esses povos bárbaros que viviam aqui quer dizer os monumentos na América tem que ser destruídos esses monumentos ou então tem que ter monumento fazendo a dialética ao contrário e na Bahia fizeram a polícia do Antônio Carlos Magalhães destruiu o monumento como destruíram monumentos do Oscar Diemeyer lá em Eldorado do Carachás não estou dizendo 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 por isso só um parênteses nos monumentos em qualquer lugar está a luta de classes está dialética nos monumentos por isso aconselho sempre os meus alunos de história a fazerem o revisionismo histórico nas suas cidades questionar os nomes tudo 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 e não só questionar o nome levar a consciência crítica dou só um exemplo para voltar para cá aqui na praia da armação tinha uma escola que se chamava Castelo Branco o ditador brasileiro e as crianças achavam que Castelo Branco era um castelo que estava no alto da montanha aí chegou o professor de história que eu acho que não passou pela UFSC não deve ter passado deu uma aula explicou quem foi o Castelo Branco ou a gurizada não gostou e levaram para casa e começou um burburinho aqui na armação sabe o que aconteceu para cortar a história chamaram uma reunião na escola e aí chegaram a conclusão vamos mudar o nome porque isso aqui é um ditador e que nome que nós vamos botar a nossa primeira professora já morreu aqui todo mundo adora ela foi a mulher que ensinou todo mundo a ler e escrever foram na câmara de vereadores e disseram o seguinte muda o nome você tem que passar pela câmara mas também se eles mudassem sem passar na câmara e disser o nome é esse o velho não vale mais tanto faz sabe o que aconteceu a câmara aprovou imediatamente mas foi legal que não mudou por mudar houve o que a conscientização isso está ocorrendo em várias partes do mundo na África do Sul por exemplo no cabo os estudantes não aceitam mais entrar na universidade e ver o racista na entrada da universidade epa o que é isso né aqui em São Paulo o pessoal que está na rua doutor Fleury não quer mais essa rua os homens eram torturadores e assim vão fazendo o revisionismo histórico permite uma parte dois anos atrás como sabem aqui nesta sala como os colegas sabem nós fizemos o encontro nacional dos estudantes indígenas organizamos uma marcha de mais de 500 lideranças indígenas nos dirigimos ao centro marchamos até o centro aqui para protestar contra o Domingos Jorge Velho Dias Velho até o outro da puta Jorge também então sempre confundo os dois e colocamos lá para não arrancar a cabeça do homem colocamos um projeto para substituir inclusive condenamos veemente o brasão de Florianópolis já que é para ser esse brasão aqui porque ele já não coloca a cabeça de um preto de um índio debaixo do pé do bandeirante e do outro lado que estão ali no brasão porque já é que a gente vai ficar mais completo o genocídio nesse intento de politizar o debate não simplesmente demolir inclusive propusemos que fosse colocado num lugar ali que fosse colocado uma imagem que fizesse uma homenagem ao Vitor Caigani o bebê que foi degolado que eu sempre coloco bebê degolado um bebê indígena degolado não tem o nome porque a gente além de ser recebido pela polícia por um monte de bosta quando cruza a ponte porque ali é um lugar de limpeza ali tomamos miscoto um pouco falando até uma estátua de um estuprador de um assassino nós temos um problema real aqui os indígenas organizados não estão malheiros é isso mas no sentido de politizar está lá no mandato do Lilo Pérez que está igual a zeitone em boca de banguela mas estamos lá tem que politizar mas esse é o aclaro eu organizei um livro eu recopo se alguém quiser buscar esse livro se chama História e Poder a Reprodução das Elites em Santa Catarina e ali tem vários autores e o que a gente analisa nesse livro como a elite em Santa Catarina se reproduz nos monumentos só isso inclusive com fotografias é interessante por exemplo se você for a Joinville a Criciúma a Blumenau a qualquer lugar estão lá as fotos em Joinville como é que se homenageia o senhor Colim que é um dono de uma indústria têxtil ele na frente lá na rua em estátua de bronze com o paletó dobrado chapéu olhando para a cidade e estátua de bronze você identifica até o jeito dele quem conhece como é que se homenageia o trabalhador da mesma indústria dele a uma quadra de distância com um carretel de cimento armado que é um instrumento que ele é o dono do meio de produção daquele carretel mas é um instrumento que o trabalhador trabalha mesma coisa em Criciúma como é que se homenageia o mineiro agora baixar uma lá em cima um cara sem nome com todos os instrumentos a luz aquele fogo que ele usa a picareta a pá é o homem que produz que ajuda a elite a acumular como é que se homenageia o minerador de um místio de freitas o aeroporto de Criciúma eu nunca me esqueço quando fazia bolsa sanduíche em Portugal no primeiro dia eu estava numa praça e tinha um monumento bem alto e lá em cima tinha uma figura eu não sabia era Vasco da Gama mas não conseguia identificar e aí tinha uma senhora de idade sentada no banco e eu estava ali eu puxei a conversa com ela aí eu perguntei eu disse senhora quem é esse senhor ela assim pra mim é um homem muito mal eu disse por quê por quê ela disse meu filho tu não vê que eles colocaram ele bem alto pra ninguém ver olha lá colocaram bem alto pra ninguém ver porque se ficar aqui embaixo o pessoal suja ele bem alto claro o Vasco da Gama foi matar o pessoal nas índias bom então essa globalização se dá nesse sentido os atores são um estado populista absolutista o capital privado as companhias e a igreja e claro o que eles usam pra fazer esta globalização a ciência e a tecnologia da época por isso eles vão usar os mapas a bússola o astrolabo os ventos as rotas a escola de sagres tentava descobrir como é que você chega em vários lugares era a ciência e tecnologia a serviço dessa globalização agora uma vez eles chegando aqui na América eles disseram o seguinte aqui nós vamos nos apossar de tudo e aí eles vão cometer três grandes crimes que a gente passa batido quais são eles o primeiro o genocídio eles vão praticar o genocídio o que que é genocídio genocídio é quando você tenta exterminar consegue ou não uma determinada etnia por isso o que houve na Alemanha não foi o holocausto isso é um termo ideológico foi genocídio e não foi só contra os judeus foi contra os cubunistas contra os ciganos contra os que tinham problemas físicos os homossexuais todos todos sofreram genocídio mas quando se fala na Alemanha é holocausto risca holocausto genocídio aqui se cometeu então um genocídio contra os povos originários por quê? porque alguns povos desapareceram e outros quase desapareceram por quê? por causa que o conquistador mudou o modo de produção deles eles passaram a ter que trabalhar não mais para eles e para o desenvolvimento deles mas para os interesses europeus e a Europa levava o excedente econômico por isso um genocídio não só né porque bom eu sou da Argentina lá a gente teve a política da região de branqueamento mais sanguinária né então pro sul tem duas formas de extermínio e foi extermínio não só só pela mudança do meio de produção foi a apropriação da terra mesmo então você da metade pro sul da Iberia Pampa pra baixo você tem uma política de massacre mesmo onde chegavam atirando diretamente povoados inteiros e pro norte você tem como uso de mão de obra escrava para os engenhos de açúcar e esse tipo de produções mas foi um movimento em dois sentidos sim tanto que a cidade de onde eu sou do nordeste se chama resistência a cidade se chama resistência ela teve que ser fundada umas quantas vezes mas o nome foi colocado por italiano não foi por questão porque as nações indígenas que estavam ali que eram que eram ali e eram porque foram desmadas quase sobraram só três elas eram mais de guerra eram mais combativas então a cidade precisou de ser fundada várias vezes e por esse nome de resistência mas enfim foi uma política não só de mudança assim para o norte aí fica muito claro porque para o norte maioritariamente morriam de fome ou de doenças para o sul morreram a doce de bala diretamente é independe do interesse do conquistador em muitos lugares mas em muitos lugares eles precisavam dessa mão de água então era fundamental para o norte era necessário porque aí se producia açúcar é aquilo que os historiadores vão chamar a república dos espanhóis e a república dos índios nós precisamos de gente para fazer os valos na cidade para seus criados para plantar para enfim para fazer os trabalhos nós não queremos liquidar essa gente claro que o trabalho forçado vai levando a morte deles mas mientras tanto nós queremos a mão de obra de vocês claro que algumas regiões nós queremos nos apossar dou um exemplo do México a região dos IAC lá no norte de Sonora puta é uma região que tem terra boa está perto dos Estados Unidos os caras são valentes aqui o seguinte nós não queremos que o IAC seja a nossa mão de obra ele é bicho brabo ele anda a cavalo ele tem lança ele resiste não, não, não aqui nós queremos eliminar vocês e claro muitas vezes nós até queremos prender vocês vivos porque o que nós vamos fazer com vocês vivos nós vamos meter algema em vocês e vamos levar vocês lá para o sul do México e o Catan para ser mão escrava nas plantações de Enequen e lá vocês vão ver o que é bom vão morrer lá só que vocês são bravos é difícil levar para lá então tem que prender agora quem eu não consigo prender eu mato mas não deixa de ser um genocídio porque você pode praticar o genocídio matando e pode praticar o genocídio estenuando pelo trabalho porque quem trabalha demais morre não sei se vocês viram matérias da Folha de São Paulo há tempos atrás sobre morte dos cortadores de cana porque eles têm que cortar não sei quantas toneladas tu entra num processo de estenuação tu morre às vezes tu dá quatro aulas por dia quando tu chega em casa tu te joga na cama e quer morrer quer dar aula agora tu imagina cortar a cana e carregar isso é loucura então tem concordo com você tem esses dois mecanismos então esse genocídio é praticado em larga escala aliás por falar em genocídio na América Latina só teve até hoje uma condenação pelo crime de genocídio que foi na Guatemala os militares argentinos foram condenados pelo crime de lesa humanidade não pelo genocídio na Guatemala os indígenas organizados com uma mulher do Ministério Público com uma juíza colocaram no banco dos réus um ditador José Efraim Rios Bonde que foi ditador da Guatemala de 81 a 83 e ele matou da Guatemala militares indígenas mas teve uma etnia chamada Ixile Maia e ele cercou esse povoado e só tinha esse povoado de Ixile e como esse povoado ele dizia que apoiava a guerrilha ele cercou e matou 1772 matou quase todos alguns conseguiram fugir para o mato então ele foi condenado a 80 anos pelo crime de genocídio por quê? porque ele tentou eliminar uma determinada etnia de Chile claro que o vagabundo ficou em prisão domiciliar 4 anos a suprema corte da Guatemala anulou as provas e hoje ele continua um pastor evangélico o Jacobo Arbis não teve também de 54 quando ele deu o golpe lá ele também não foi condenado o Jacobo Arbis da Guatemala não o Jacobo Arbis era o homem do não ele foi morto no golpe não 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 ele caiu em 54 foi para o México morreu no México depois acidentalmente então o genocídio é praticado claro tem que ter isso em vista para a acumulação capitalista europeia certo? como diz o James Petras escuta ninguém tortura ninguém para ver o cara sofrer só se for doente mas a tortura em geral nas ditaduras tem um objetivo a acumulação capitalista por que que na Argentina mataram 30 mil pessoas? porque se opunham ao capitalismo neoliberal do Videla e Companhia Limitada só que lá se passou na mano foram longe demais mas você aqui no Brasil a ditadura matou quem? os líderes aqueles que levavam consciência às pessoas por que? porque essa consciência evita a acumulação então a acumulação capitalista se dá em cima da tortura e do genocídio é assim que eles ficam ricos tem um livro que eu recomendo para quem puder ler é difícil de encontrar mas é um livro que a gente fica triste quando vai acabando olha o título dele de como a Europa subdesenvolveu a África de um historiador que tinha militância foi assassinado vejam os historiadores quando tem militância são mortos é só que eu não tenho o autor se chama Walter Rudley Walter Rudley de como a Europa subdesenvolveu a África e a mesma coisa para a América de como a Europa subdesenvolveu a América então o primeiro grande crime é o genocídio o segundo crime o etnocídio nesse século aí o etnocídio o que é o etnocídio? matar a cultura o idioma matar os códigos com os quais você se comunica por quê? porque quando eu mato o seu idioma a sua cultura o seu código você está pronto para ser dominado porque o seu idioma e o seu código pode ser um símbolo de resistência o idioma tanto é que a gramática espanhola chega na América em 1492 casualmente com a conquista não é para dizer agora esse é o idioma esse é o idioma como fazem os Estados Unidos com o inglês esse é o idioma esse é o código que vocês vão ter que seguir então claro foram matando na América durante essa primeira globalização através desse crime o etnocídio as culturas o idioma a cosmovisão das pessoas as maneiras como as pessoas se comunicavam para isolando tudo isso fazer com que elas fossem escravas e claro esse etnocídio vai fazer os idiomas desaparecerem quando os conquistadores chegaram na América em 1492 comenta-se que aqui havia 5 mil idiomas tem gente que pensa que só tinha alguns 5 mil idiomas hoje se a gente for num município de Roraima quando a gente chega lá é município brasileiro tem 4 idiomas o prefeito tem que saber falar os 4 senão não dá é o português e mais 3 idiomas indígenas então o idioma é algo muito importante na vida dos povos e claro foi desaparecendo teve uma uma escritora que fez uma pesquisa só que eu não sei qual o recorte que ela fez mas ela inventou 607 na conquista? não, agora ah século XX claro é possível é possível 607 bom outro crime que eles vão cometer também nessa primeira globalização e pouco se fala dele é o memoricídio memoricídio matar a memória fazer tábula rasa da memória porque quando você faz tábula rasa da memória isso já dizia o José Martí lá no início da aula que eu falei você está pronto para ser dominado por quê? porque o verdadeiro conhecimento e a verdadeira interpretação da nossa história quando bem contada e bem analisada ela é o quê? ela é fonte para resistir o hoje através da memória do ontem se nós pegarmos a história do Brasil é uma história incessante de luta de classes o tempo todo a cabanagem no Pará a balaiada no Maranhão e em Teresina a sabinada contestado a luta pela terra e claro é apresentado sempre como ou luta racial ou luta de território sababaquice claro os historiadores oficiais são pagos para isso é uma luta incessante de luta de classes o tempo todo os caboclos entre aspas que são camponeses da guerra do contestado lutam contra uma empresa estrangeira por quê? porque a empresa estrangeira tirou a terra deles é por isso que eles lutam e eles nem são monarquistas é que no tempo da monarquia ninguém enche o saco deles e a república enche então eles dizem puta naquele tempo era melhor mas é luta de classes então quando se apaga a memória de um povo esse povo perde a referência com o ontem e quando perde a referência com o ontem ele se sente perdido por isso é fundamental essa referência essa referência é a resistência dos povos eu quando andei pelo interior da Guatemala cheguei Tite Castenango que é uma feira importantíssima é a maior feira do tempo da Mesoamérica era uma das maiores feiras deles eles ainda tem toda quinta-feira e todo domingo você chega aí é uma outra cosmovisão eu era o intruso de calça jeans todo mundo vestido como eles como eles se vestem como eles comem como eles pensam ali foi encontrado o popovu como eles veem a religião tudo eu era o intruso e mais uns gringos que tinha lá então você vê como é que essa memória está presente ali então as crianças que vão nascendo em Tite Castenango e vem aquela resistência vem aquele povo vai dizer não isso aqui é nosso aqui está a nossa cultura nossa cosmovisão nossos usos os nossos costumes a nossa memória como é que se vai dar aula numa escola deles estudando o popovu vendo os povos como eram como são e tu sai daí anda cinco horas cai na Guatemala vai para um shopping é outro mundo é claro que agora aí tem que conviver mas não pode um mundo sobrepor ao outro e aqui eu vou recomendar para vocês um outro livro também que é uma coisa estupenda que vai tratar exatamente disso tem até na BU se chama México Profundo uma Civilização Negada e é de um antropólogo que se chama Guillermo Bonfil Batalha esse livro é uma coisa de louco por quê? porque ele vai dizer olha aqui não é só México Profundo é América Profunda ele vai dizer a partir de agora claro é preciso conviver essas duas civilizações a ocidental e a originária a que chegou conquistando e a que foi conquistada mas tem que conviver respeitando uma a outra tudo que eles têm e diferente pensa que isso é fácil? a Bolívia por exemplo colocou na constituição deles dois sistemas econômicos o capitalismo clássico e o aio são antagônicos mas estão aí por quê? porque não dá para os indígenas bolivianos pegar os espanhóis que vieram de fora e jogar todos no mar e também não dá para os espanhóis jogar os indígenas então os indígenas são maioria então é o seguinte vamos conviver mas de maneira diferente tanto é que pela constituição boliviana que é multicultural multiétnica e multinacional quem está no capitalismo clássico pode vender a terra comprar a terra porque a terra é um bem vendível e quem está no aio não pode vender a terra porque a terra é pachamama é vender a mãe se alguém vende a terra comete o maior crime inclusive lá é pago com a morte e é até meio escabroso porque quem tem que matar o rapaz é o próprio pai só que isso não acontece alguém de vocês venderia a mãe de vocês? pois é eles também não vendem a terra a gente pensa alguém vai vender a terra? não, não vende vocês também não vão vender a mãe eles também não vendem a terra claro então veja o livro o livro vai defender essa tese é preciso a Guilherme Guilherme com dois L's Guilherme bom filho batalha com dois L's no final batala batala bom então ele vai defender essa tese temos que conviver respeitando as cosmovisões distintas certo? se não não funciona bom e aí vem então vem o outro crime bom que já falei que é o memoricídio bom vamos avançar porque aí vem a outra grande globalização que é do século 18 17 18 dá para botar os dois essa globalização vai se dar na América depois nós vamos ter o debate certo? ah professor você não vai fugir do assunto memoricídio não pode é importante não esquecer da guerra do Samoi que é o Tiramoi que é parte das guerras guaraníticas que nós vamos ter com o Sepete Arujú que é um ponto importante ao uso de execiológico da luta de classes no Brasil então se não não vai fugir isso daí é a minha vontade beleza bom então nós vamos ter a globalização do século 18 e 19 que vai se dar já com o expansionismo do imperialismo inglês e o imperialismo inglês vai ter como objetivo uma teoria econômica que se chama livre-cambismo nada melhor do que no início do século 19 na América os ingleses dizerem aqui é o livre-câmbio nós somos fortes vocês são fracos quem pode mais chora menos tanto é que os ingleses vão até participar dos processos de independência da América Venezuela por exemplo Argentina por exemplo Venezuela mais e qual é o interesse dos ingleses não é ter colônias porque as colônias estão se libertando da Península Ibérica é ter neocolônias por isso Eduardo Galeano vai dizer lá no livro dele As Veias Abertas da América Latina que as navos britânicas no meio dos rios davam tiros de canhão comemorando as independências por quê? porque agora vinha o livre-cambismo e os ingleses iam tomar conta de tudo como realmente tomaram? Raul Scalabrini Ortiz um engenheiro nacionalista argentino vai escrever um livro fenomenal que foi publicado pelo Iela que se chama a presença britânica no Rio da Prata ele vai analisar como é que a Inglaterra vai tomar conta da Argentina desde os Rivadavia até quase a chegada do Perón até a década infâmica e claro vão fazer a Argentina se desenvolver no início do século XIX e qual era o desenvolvimento? estrada de ferro as estradas de ferro todas voltadas para o porto para levar os produtos para a Inglaterra e ele usa a frase maravilhosa no Scalabrini diz o seguinte a rede ferroviária argentina era uma teia metálica que aprisionava a nação olha a frase dele uma teia metálica que aprisiona a nação porque o inglês constrói a estrada de ferro ele põe a tarifa do produto ele quebra o argentino que é um exportador ele privilegia o inglês e Buenos Aires se torna um porto aduaneiro que vai favorecer os interesses ingleses e aí o que acontece? a própria oligarquia de Buenos Aires os Rivadavia principalmente vão ser na América a contra-revolução aos planos do Bolívar Pátria Grande do São Martim o partido hispano-americano e do José Artigas que aí já é uma unidade por baixo com índios negros como se chama em espanhol a perrada até o São Martim não aceita o Artigas então claro os Rivadavia vão se opor a isso e vão estar conectados com a Inglaterra então a Inglaterra vai entrar com o livre-cambismo e aí a Inglaterra uma das coisas que vai fazer nessa globalização e aí é um crime tremendo contra a América vai impedir a realização da Pátria Grande esses filhas da puta me desculpem a expressão às vezes o palavrão diz muito mais do que muita coisa você corta depois isso por conta das putas eles impediram a primeira grande realização do Bolívar do Bolívar no que toca a concretização da Pátria Grande e isso ia se dar onde? no Panamá quando Bolívar em 1826 criou um congresso a um fictiônico reunindo todos os países da América Latina para criar a Pátria Grande é isso que a Europa tenta fazer e não consegue o que seria a Pátria Grande? seria o que? vários estados uma só nação no interesse da defesa da Hispanoamérica e os Rivadavia na Argentina atendendo os interesses ingleses vão se opor a esse congresso tem um livro de outro presidente é o Sarmiento que ele é lembrado num país completamente europeu como criador da escola mas na verdade todos sabemos que foi um homem genocida e ele vai escrever um livro que é mais fácil de achar como civilização ou barbárie ele explicitamente vai atacar diretamente o Gaúcho aquele trabalhador de base da época e vai colocar basicamente a culpa da falta de desenvolvimento da Argentina por ter sido organizada por espanhóis não assim os países colonizados pela Inglaterra que eram mais desenvolvidos tanto que as primeiras aberturas de migratórios na Argentina são como objetivo explícito de trazer ingleses para a nossa sorte vieram comunistas porém essa nunca foi a ideia mas enfim a ideia de um país avançado já vem trazida assim como um país que tem que se olhar na Inglaterra e a deixa muito claro e a resposta do Gaúcho foi o Marquinhos que é quem teve contato com ele Ilane você queria falar não alguém aqui tinha levantado a mão bom então essa globalização que a Inglaterra vai impor uma das primeiras coisas que ela vai cometer contra a América Latina é aquilo que a gente chama de infanticídio industrial o que que é isso? é matar a possibilidade de a gente ter uma indústria aqui é claro que a Inglaterra já vinha fazendo a sua revolução industrial muito antes se bem que se nós voltarmos a Mesoamérica e ao Império em Carco ali também nós trabalhávamos metais determinados metais ali também havia um processo de industrialização claro que com diferentes perspectivas porque as matérias eram diferentes mas aí a Inglaterra vai impedir o nosso processo de industrialização e isso se chama infanticídio industrial o que que quer dizer? matar a indústria no seu nascedor então o artesão argentino que faz uma espora da sua ferraria com o fole e o carvão batendo a bigorna ele vai ter que vender essa espora por cinco pesos porque olha o carvão olha o tempo que ele leva ele tem que vender por cinco chega na Argentina e aí os presidentes de lá permitem uma espora feita da Manchester por uma máquina vendida por três pesos claro que o comprador compra a que vende fora e o artesão fecha a ferraria e fecha a pequena indústria e vai matando a pequena indústria e quando algum país enfrenta a Inglaterra nesse sentido a Inglaterra diz bom, agora vamos à guerra foi o que aconteceu com o Paraguai o Paraguai era um país muito mais avançado que o Brasil no início do século XIX nós tínhamos escravos eles não nós tínhamos latifúndio eles não nós tínhamos mercado externo eles mercado interno nós éramos um mundo de analfabetos eles eram quase todos alfabetizados tanto é que durante a guerra do Paraguai rolavam nas trincheiras cinco jornais nas trincheiras brasileiras nenhum ninguém sabia ler e jornais em Guarani claro em Guarani então e era um país voltado para o seu mercado interno enquanto o Brasil para o externo eles tinham multinacionais ah perdão estatais voltadas para o interesse público como a estatal da erva mate a estatal do tabaco a estatal da madeira a estatal da navegação nós não tínhamos tanto é que eles tinham um barco de aço e nós não tínhamos tivemos que fazer uma Europa para enfrentar os caras e tanto o Dom Pedro II quanto o Mitre disseram a guerra do Paraguai será um passeio de três meses durou cinco longos anos e aqui era uma guerra impopular lá é uma guerra popular o povo claro não eram democracias nós vamos querer isso também nos modos atuais mas era o que? era uma nação que estava se formando Mediterrânea e estava buscando um desenvolvimento de cunho nacional tanto é que desde o França passando pelos Lopes eles mandavam os estudantes estudar na Europa na França e vinham os engenheiros de lá e havia intercâmbio e o país estava se desenvolvendo e era o que? uma ameaça aos interesses ingleses principalmente a esses interesses da globalização da industrialização tanto é que quando o Paraguai cai o Brasil cai junto a Argentina mais ainda porque a Argentina era praticamente o porto o norte da Argentina era paraguaio e entre rios um caldilho de vocês chamado Urquiza reúne numa noite cinco mil pessoas camponeses quer dizer não numa noite ficou arrecadando quanto de noite o Urquiza avisa pra eles que é pra lutar como soldado ao lado do Mitri contra o o Lopes no outro dia não tem mais ninguém nos barracos foge tudo em Correntes a maior parte das baixas foram por se recusar para a batalha em Correntes o Guaraní se muda a língua oficial foge tudo aí o que acontece no outro dia no outro dia não um tempo depois ele reúne de novo foge tudo de novo aí ele diz pro Mitri meu amigo não dá por quê? porque aqueles falam Guarali tomam Tererê eles aqui estão muito mais voltados pro Paraguai do que pra Argentina Argentina é o porto é Buenos Aires é uma burguesia compradora e exportadora não tem um sentido do nacional e claro então a globalização inglesa nesse período imposta mata a indústria mata a nação e uma vez que faz tudo isso diz o seguinte agora meus amigos crédito à vontade pra vocês até hoje o Paraguai o Brasil e a Argentina deve tanto é que o historiador argentino o Leon Pomer disse que todos os dias chegavam créditos da Rothschild para o Mitri comprar cavalo comida roupa pro soldado arma a Inglaterra bancou olha ninguém banca se não tem interesse em derrotar um país então essa essa experiência inglesa da essa dominação da globalização inglesa da globalização é terrível do século 18 e 17 pegando a parte do 19 claro e quem é que vai fazer isso aqui na América é a burocracia inglesa eles são burocratas vem pra cá tanto é que o Bolívar chega a dizer olha olha como os burocratas ingleses são safados olha como eles atuam e o Bolívar quando pensa na pátria grande vai dizer o seguinte nós temos que ter uma pátria grande que tenha burocratas que defende os nossos interesses veja o que os ingleses fazem e os ingleses a sua burocracia é tão eficiente que num determinado momento criam um país que é o Uruguai entre a Argentina e o Brasil quem vai criar o Poçombi que eles chamam também de Poçombai é o criador do Uruguai pra ser um estado colchão entre o Brasil e a Argentina e claro manobrado pela Inglaterra então a burocracia os industriais ingleses e claro os investidores ingleses se vocês forem aqui no mercado público nosso tem lá um relógio é da Inglaterra em todos os lugares que vocês forem ver qualquer coisa que tenha um pouquinho de tecnologia vinha tudo da Inglaterra e eles vão usar o que? a ciência a tecnologia e a revolução industrial agora não se esqueçam de uma coisa essa revolução industrial que eles fazem no século XVII e no século XVIII foi feita com excedentes traídos da América Latina desde 1492 por isso o título de um dos capítulos do Eduardo Galeano o sangue e o suor dos negros do Caribe possibilitaram a invenção da máquina a vapor de James Ward ponto claro qualquer país que tire o excedente econômico do outro que se apropria da riqueza do outro é óbvio que vai investir na ciência e tecnologia e vai dar um salto histórico por isso o subdesenvolvimento não é atraso o subdesenvolvimento é imposição e para romper isso só um processo a revolução nós não estamos atrasados porque se a gente está atrasado a gente acelera o passo e chega não vamos chegar nunca nunca tanto é que qual é o país que de subdesenvolvido se tornou desenvolvido na segunda metade do século XX só um a Coreia do Sul por uma circunstância histórica geopolítica perto da Coreia do Norte que se fala mal dela todos os dias dizendo que é uma ameaça ao mundo não é a ameaça ao mundo não está em Pyongyang a ameaça ao mundo está em Washington se a Coreia do Norte não tivesse bomba atômica já teria sido invadida se o Iraque tivesse bomba atômica não teria sido invadido sabe quantas pessoas morreram no Iraque segundo os últimos dados um milhão trezentas mil pessoas portanto essa relação da transferência de riqueza da América para a Inglaterra permitiu que eles fizessem a revolução industrial e claro uma vez feita a revolução industrial a revolução industrial vai atuar contra a gente gerando o infanticídio matando o artesão o industrial e a nação se preciso for bom e a última globalização é essa do século século XX está cansado Elenia? não então mais um pouco força começa a última globalização é do século XX já terminamos eu dou um cansaço para vocês você quer fazer a sua palma isso? não mas eu termino aqui mais cinco minutinhos eu sou só comandante eu sou soldado mais cinco minutinhos e acabamos bom a última globalização é essa do século XX que nós conhecemos essa globalização aparece na segunda metade do século XX e em cima da crise do capitalismo alguns governantes do mundo principalmente aqueles da trilateral Ronald Reagan Helmut Kohl na Alemanha Ronald Reagan nos Estados Unidos Helmut Kohl na Alemanha Nagasori no Japão depois Thatcher na Inglaterra vão decidir nós precisamos fazer uma globalização hoje no mundo o que é a globalização? é destruir o Estado nacional é acabar com as fronteiras é estabelecer políticas de portas abertas porque vocês vêm de uma experiência de Estado populista ou de Estado de bem-estar que precisa ser liquidado e essa decisão para a América Latina vai ter um economista da tua da tua família que se chama John Williamson que vai estabelecer os dez pontos de como é que a América Latina tem que se comportar diminuição o que o Temer está fazendo agora? o Fernando é que é que fez também o Lula também não evitou e ele estabelece lá os dez pontos e vai dizer o seguinte a diminuição do Estado diminuição do Estado onde participava de um debate com um liberal ele está muito preocupado porque a filha dele é juíza do trabalho e o Temer ele disse assim querem acabar com a justiça do trabalho a minha filha está indignada que coisa linda a minha filha está indignada porque agora quer acabar com a justiça do trabalho bom então esse esse economista vai estabelecer os pontos para a América Latina claro e o que nós vamos ter na América Latina? nós vamos ter pelo menos duas décadas que não são perdidas como se diz são roubadas por quê? porque durante essas duas décadas da América Latina houve uma acumulação nos países centrais a riqueza é preciso ter uma dimensão para entender isso sabe por quê? porque o seguinte abriram as portas e levaram todas as nossas riquezas para fora de uma maneira assim escandalosa e por isso que a América Latina nessa globalização como nessa do século 17 e 18 como na do século 15 e 16 foi assim liquidada aumentou os índices de pobreza os índices de mortandade o IDH tudo piorou na América Latina por isso que é importante a formação da consciência e a organização porque contra isso não tem outro caminho a não ser a organização e a violência a esta violência institucionalizada o Leonardo Boff chama isso de a antiviolência a aquela violência porque contra o imperialismo não se luta com cartaz na rua o Castor já explicou isso muito bem na declaração de Havana de 1960 e 1962 e o homem falava de experiência porque na América Latina foi o único líder fora do Brasil fora da América Latina o Ximin que derrotaram militarmente o imperialismo e ele resume numa frase o imperialismo não é um cadáver que passa na soleira da nossa porta enquanto nós na janela vemos o féretro andar o imperialismo é um cadáver que nós temos que matar as nossas próprias forças e a nossa própria organização por isso isso não é capitalismo é imperialismo e é ele que vai comandar essa terceira globalização na América Latina que infelizmente a maioria dos nossos governantes estendeu o tapete vermelho hoje o John Williamson este bandido sob o ponto de vista da teoria econômica nem teoria é é dominação ele ideologia ele reconhece que está errado só que o seguinte não se devolve o roubado é a mesma coisa que faz a Europa a Europa reconhece que explorou a África mas escuta qualquer princípio do direito diz o seguinte direito burguês quando você se locupleta em cima de alguém e essa locupletação é indevida pelo princípio do direito você tem que reparar o dano coisa que a Europa não vai fazer e os Estados Unidos não vão fazer por isso termino e aí vamos ver o que vocês têm a dizer termino dizendo que quando nós olhamos a América temos que olhar 50 mil anos atrás 1492 é um mar marco da modernidade bárbara e dialeticamente e aí eu vejo a América com esperança mas esperança de luta não é esperança esperando a 1492 eu contraponho dialeticamente 1994 1994 o que que é 1994 é o exército zapatista de libertação nacional que se levanta em armas depois de 500 anos sendo explorado pelos conquistadores e eles dizem o seguinte não queremos morrer mais de sarampo diarreia e fome preferimos morrer com uma arma na mão e o grito deles é e abasta e 1994 não é um grito mexicano é um grito da América profunda América profunda é a América profunda que se levanta desde o México Estados Unidos pegando toda América Latina e diz o seguinte agora para a América ocidental europeia capitalista ou convivemos no respeito às cosmovisões ou vamos para o conflito armado vamos para a luta não tem outro caminho hoje ou convivemos ou vamos para a luta porque não queremos mais morrer como morremos até agora tanto é que uma vez proclamado isso o governo mexicano uma semana depois chamou os indígenas para sentar e conversar os indígenas disseram não durante 500 anos não fomos recebidos agora numa semana tu quer receber a gente não não queremos conversar queremos muito mais exigência queremos trabalhar muito mais para conversar com o filho depois tanto é que o governo mexicano de imediato voltou ao conflito então vou lhe cuidar com vocês e não conseguiu então se 1492 é a modernidade capitalista que traz a barbárie 1994 é o despertar da América profunda que vai dizer o seguinte ou convivemos em direitos iguais ou vamos ter que nos enfrentar e enfrentamento será pelas armas não vai ser com bandeira não você pode comprar não você pode comprar Transcrição e Legendas Pedro Negri